A gente não tinha nada, mas o nosso nada foi teto Nós vivemos tanta coisa e tão pouco tempo Você tem cara cheio de amor na minha vida Quem via, falava esses dois vai ficar Pena que entrou na minha vida quando eu só queria entrar Nas madrugadas, nas revoadas No coração e no colchão cê deu um abalançado Pena que entrou na minha vida quando eu só queria entrar Nas madrugadas, nas revoadas No coração e no colchão cê deu um abalançado Pena que entrou na minha vida quando eu só queria entrar Você tem cara, jeito de amor na minha vida Quem via, falava esses dois vai vingar Pena que entrou na minha vida quando eu só queria entrar Nas madrugadas, nas revoadas No coração e no coração e no colchão cê deu um abalançado Pena que entrou na minha vida quando eu só queria entrar Nas madrugadas, nas revoadas No coração e no colchão cê deu um abalançado Pena que entrou na minha vida quando eu só queria entrar No coração e no colchão cê deu um abalançado